A gente vai batalhar de uma forma diferente E quem vai escolher as cartas pra mim, hoje, essas cartas reais, vai ser o meu brother E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo aqui pra vocês E hoje num lugar totalmente diferente, rapaziada Estamos numa loja aqui na Geek, aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, rapaziada Fazendo uma zoeira, a gente se encontrou aqui, eu vim trazer pra ele a câmera que ele esqueceu lá na casa do Flakes E aí a gente falou, meu, vamos gravar Eu tava com isso daqui, que é muito legal Tá todo mundo olhando É, só de leve Tá todo mundo olhando Essas cartinhas reais do Clash of Clans, do Clash Royale, na verdade Tô viajando Por favor Do Clash Royale Deixa eu ver uma coisa Tem uma boa parcela aí Tem uma boa parcela aí É, acho que não Acho que não Acho que não E aí, rapaziada, a gente vai batalhar, só que a forma que a gente escolheu os decks foi um pouco diferente Eu também Na verdade a gente não escolheu, a gente foi escolhido Dá uma olhada aí E aí, rapaziada É o seguinte Como vocês souberam aí A gente vai batalhar de uma forma diferente E quem vai escolher as cartas pra mim Hoje, essas cartas reais Vai ser o meu brother E aí, meu irmão, qual que é o seu nome? Meu nome é Adam E aí, Adam Você tem um canal que eu tô sabendo também, né? Tô ligado Pra quem gostar de pegadinha, essas coisas É AdamTV Aí sim, hein Boa Rapaziada, é o seguinte A batalha aí vai constituir o seguinte Ele vai escolher oito cartas pra mim E oito cartas pro Gustavo E aí a gente vai batalhar com essas cartas reais Que ele escolheu, né? Que o Adam escolheu pra gente, beleza? Então é isso daí, vamos lá Você vai escolher oito cartas pra mim agora Beleza E aí depois oito cartas pra ele O cara tá aqui, você pode ficar à vontade Beleza Oito cartinhas Eu nunca joguei isso, tá, galera? Então, tipo, eu não tô sabendo de nada Ah, mas será que... Pelo amor de Deus, hein? É melhor ainda, né? Olha só Esse aqui Aê Esqueletinho aqui, essa mão de esqueleto Aí vai o esqueleto inteiro também É, tem esqueletos Essas flechas aí Tá escolhendo de novo Puta, que delícia Até mal dele, irmão Olha esse Goblin aqui Goblinzinho Que bom Essa fornalha aí Nunca jogou, né? É... Juro que não Juro que não Esse Dragonite aqui, ó Dragonite 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 é na vara do Diego Falta um Dragonite aqui, mano Falta um aí? Falta um Dragonite Vou dar o Dragonite não Vou dar esse canhãozinho aqui Dragonite, vai dar o Dragonite Boa, rapaziada Esse foi o meu deck Agora eu escolhi pro Gustavo O meu que vai dar aqui Obrigado por me ferrar É nóis, mano É nóis, tamo junto Esqueleto pra você também É, negócio do esqueleto, irmão Esqueleto são os mais pica aqui, mano Mais esqueleto pra você Vai dar uma batalha boa, mano Vamos lançar chamas Lança chamas Aí, bota mais uns caras lá em Raifal, velho Capricho, irmão Nossa, esse aqui parece ser pica, hein, velho Oi, você sabe o que é isso, parece? É chama Nery Nery Esse aqui, ó Chama Nery Parece sub zero, na moral Sub zero, porra É Uma oca pra você, mano Quantas deu aí, quantas deu? Falta quantas? É a baiana Um, dois, três, quatro Falta duas Falta duas? Aê Vou caprichar aqui, hein, mano Capricha, capricha Essa torre aqui, velho Mano, porra Boa, boa Os caras devem estar me xingando, já falando o bagulho tudo errado Mais uma, mais uma Não, essa aqui não A dupla As gêmeas As gêmeas, aí, as gêmeas Boa, rapaziada Fechou aí o seu deck Obrigado Qual que é o seu deck? Isso aqui Ah, os dois estão verados, então Pelo que eu tava sabendo É, mais ou menos isso Então é isso, rapaziada A gente vai batalhar Daqui a pouco a gente volta Pois é, gente Agora que vocês viram que não deu nada bom os nossos decks Eu vou ter que atacar com isso E o Bruno vai ter que atacar com isso Com isso aqui Eu já digo uma coisa Se me atacar, eu vou atacar Então vai dar ruim Então vamos lá Vamos batalhar aí Vamos ver o que vai dar, cara Nessa doideira Então partiu Foi Cliquei 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 Então vamos, vamos ver o que vai dar Ai, meu Deus Vamos lá Se me atacar, eu vou atacar Olha esse deck que o cara me deu, mano Que absurdo Nossa, o Bruno Eu já vou começar fazendo uma coisa que você vai me amar Porque foi Não, faz isso não O que você vai fazer? Eu já fiz fornalha Ah, tá bom Então eu faço cabana de goblins Ah, tem problema Me deram isso Eu odeio isso Mas pra alguma coisa tem que ser Nossa, mano Você não tem noção do que deck que eu tô, mano Então é nóis A pergunta foi Com o que eu ataco com isso? Eu não sei O meu Eu tenho muita coisa pra atacar Só que o problema é Como que eu vou atacar com tudo isso? Meu Deus do céu Fazer rodar esse bagulho, né? É, então Esse que é o problema Bom Vamos começar Não, não começa não Vamos começar a brincadeira Fica de boa, tá bom Nossa, duas fornalha, Bruno? Vamos ficar tranquilo aí Vamos ficar de boa Não, o bom é que a Tesla é muito rápida Meu deck tá muito rápido, mano Nossa A Tesla é muito Meu Deus, o sinal, o sinal O Wi-Fi O sinal do Wi-Fi Não, brinca não Wi-Fi Qual a senha do Wi-Fi? Nossa, mentira Que triste Nossa, lá se vai meu esqueleto gigante Com tanto amor por te ver Ah, droga Me livrei Droga Se livrei Bom Já vimos o que não dá certo Vamos tentar outras coisas Vamos ver o que vai dar Vamos ver o que vai dar Bom Tinha um casal se amando Outra da gente Muito legal Bem no vídeo Bem no vídeo Muito da hora Bem no vídeo Vamos ver o que vai dar aqui Vamos ver o que vai dar O bom é isso Porque você separa as três mosqueteiras Uma vai pra um lado Toda despretensiosa E ela é a que mais causa dano Você já sabe, né? Como ele vai ganhar essa partida Mano, eu não tenho o que atacar, mano Eu vou tentar Eu joguei uma Tesla totalmente errada Eu não tenho o que atacar, mano A Tesla não sobe Ah, tá Não sobe A Tesla não sobe Bruno, sua Tesla sobe, Bruno? A minha sobe Bom, vamos ver o que dá pra fazer aqui Com essa doideira desse deck Nossa, vai dar muito ruim Isso porque eu joguei tudo de errado Eu joguei tudo de errado Meu Deus Nossa, nossa, nossa Nossa, nossa Nossa, mano Quanta coisa Vai dar muito ruim isso aqui, cara Meu Deus, tá dando bom Olha lá do outro lado Ah, tava dando bom, né? Tava, tava Vai dar muito ruim isso aqui Valeu aí por você, Adam Valeu, Adam Nossa, agora ferrou Agora ferrou tudo Adam, Adam Adam West É o Batman Nossa, mano Destruíram os negócios em dois segundos Não, não, não Não, não Olha essas três mosqueteiras Olha essas três mosqueteiras Que categoria Nossa, mano Olha os esqueletos gigantes, velho Não, não, não Três mosqueteiras lá em cima Com o gigante esqueleto Que acabou colando na torre Vai explodir tudo E agora BOOM Triste, viu? Triste Bota que ela entra lá BOOM, BOOM, BOOM BOOM A entra do canal BOOM, mano Pode crer Mano, você só se ferrou Mano Tomei paulada Você só se ferrou, bro Meu Deus Vamos mais uma Pra não perder de novo Então vamos lá Vamos mais uma Batalhando aí de novo Com esse deck maluco Gringo doidão Não, não foi o gringo Não, não foi Esse foi o Adam É o Adam Um gringo foi no meu canal Que teve um Um Jerusalém Lita Olha o que eu tô pensando Depois na sequência Cola no canal do Gustavo Que tem vídeo lá também Tá na descrição Meu Deus Meu Deus do céu Eu vou pensar assim O que me ferrou foi os seus três musqueteronas Musketeers É, elas me ferraram um pouquinho Bom É uma vez ferra duas Morre logo? Ah não Aí não brinca Aí não brinca Não tinha o que fazer, né gente Bom Então vamos Vamos Uma estratégia aqui A gente tenta alguma coisa Diferente, né Que Meu Deus Não dá pra perder Isso que ele é gigante Parece que ele é tímido Cara, tá absurdo aqui Uma tristeza Nossa Meu peão já foi pro saco Esse aconteceu, infelizmente Nossa, que triste É, a vida Então aqui, ó Não Não, não faz isso Essa vez minha tela subiu Essa vez minha tela subiu Você gosta quando a tela sobe, né Delícia Bom, vamos lá Mais uma aí Vamos ver o que vai dar pra fazer Não dá pra fazer Não dá pra fazer Não dá pra fazer Vamos tentar despejar a Tesla aí, vai Não dá pra fazer Vai, destrói a Tesla Vai, destrói a Tesla Não fica na minha tela não, Bruno Você gosta de pegar na minha Tesla, né Tá fogo Tá pomofóbico, né Tá fogo, tá fogo, tá fogo Bom Vamos, vamos, vamos As três musqueteras ali vão Vou dar um jeito nas suas coisas aí Então vamos lá Ah, não Vamos lá, vamos lá Vamos lá Aqui Ah, não Eu fiz, eu joguei errado Você vai ter feito isso Tem uma mulher aqui Dá oi, moça Então tá Não pode gravar Sem a introdução Tá bom Já estamos terminando Ah, tem que pedir pra você cortar Ah, tá bom Então vamos ter que cortar, rapaziada Porque o moço não quis deixar Isso mesmo, rapaziada Nós fomos expulsos da loja Lá na Avenida Paulista, né Mas não tem problema Eu vim aqui terminar aí A narração do vídeo pra vocês A gente não conseguiu Completar a narração Só conseguimos jogar lá Sem gravar Então Vim mostrar pra vocês aí Mais uma derrota Que eu tive lá Contra o Gustavo Naquele deck Que o maluco me deu Que cara Que absurdo Eu acho que aquele cara Sabia jogar O que vocês acham, rapaziada Vocês também entenderam Que o cara sabia O que ele tava fazendo Que ele trollou geral Afinal O cara era Um canal de pegadinha Né, meu A gente quis pedir Pra um cara Pegamos um cara aleatório O cara era de canal De pegadinha Ele falou Ah, eu também tô gravando Ele falou Ah, beleza Se você puder ajudar a gente Manda bala aí E aí o cara Certeza O cara trollou a gente O tal do Adam Que ele falou Até o canal dele aqui No vídeo também, rapaziada Bom, vocês tão vendo aí Que muito dificilmente Eu iria conseguir Ganhar do Gustavo Eu consegui até levar Uma torrinha ali Porque ele deu um mole Ele ficou preocupado Com a mulher Que tava falando pra gente Que não podia gravar E eu falei Vamos jogando, Gustavo Vamos jogando, vamos jogando E aí ele deu até uma moleza lá Ficou meio vacilando lá E eu fui atacando Atacando, atacando Derrubei até uma torre dele Mas Na hora que ele começou A jogar de novo Já era, né, rapaziada Porque aí O deck dele Era realmente Muito mais forte Não tinha como Eu conseguir me defender E ganhar do 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 deck dele Cara, muito forte Até mais do que ele tinha Bola de fogo ali Eu tentei fazer Uma porrada de Fornárias Mas não deu também, rapaziada Muito doideira Bom, é isso daí E agora com vocês aí Eu vou deixar O final do vídeo Que a gente montou Pra se despedir de vocês Então é isso aí Voltando Pra Avenida Paulista Com o Gustavo Aí, rapaziada Vocês viram que a gente Vamos expulso A gente foi expulso lá da loja E a gente teve Vamos expulso Ele teve que terminar a batalha Mas sem poder Ser gravado Tava jogando Clash Royale Com cartas reais Fomos expulsos Com as cartas reais Jogando Isso é triste Primeira vez expulso De uma loja Pois é Mas não faz mal Vocês viram aí O final da batalha A gente fez o final da batalha Vocês viram aí Que eu apareci aí No meu estúdio Mas aí a gente voltou aqui Pra dar satisfações Falar o que aconteceu Mas é, infelizmente aconteceu E a gente não tem muito prazer Pediram pra gente sair É, tem que sair E já era Mas é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo aí Um vídeo diferente Um pouquinho diferente Da próxima vez a gente vai Numa outra loja Que esteja mais acostumada Com youtubers No meu canal A gente não foi expulso É, não E rapaziada Vai lá no link Do canal do Gustavo Vai estar aqui embaixo No vídeo dele Vai lá que lá também Tem uma batalha muito top Lá deu tempo de gravar Antes de ser expulso Exatamente Então é isso aí, rapaziada Tamo junto Um abraço Fui Falou Me atiça no olhar Mostra a boca e me abraça Você trouxe alegria Pra esse dia sem graça Continua me instigando Que dessa noite não passa Hoje você tá comigo E vai rolar um clima massa Tá solteira Eu também procurando Emoção Hoje você...